Questão número 1. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra B. Buzinar ao cruzar uma faixa de pedestres. Letra C. Obedecer somente à sinalização de placas e ao sinal luminoso. Letra D. Circular somente pela faixa da direita. Letra D. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. Logo após, vou passar o gabarito da questão. A alternativa correta é a letra A. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Então, vamos marcar a letra A. Que é um dever de todo condutor de veículo. E vamos à próxima questão. Questão 2. Um micro-ônibus circulando em uma rodovia onde não haja sinalização indicadora não pode ultrapassar a velocidade de letra A. 80 km por hora. Letra B. 110 km por hora. Letra C. 90 km por hora. Letra D. Letra D. 60 km por hora. Vejam a questão. Analisem as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra C. 90 km por hora. Então, vamos marcar a letra C. Esta é a velocidade que um micro-ônibus circulando em uma rodovia não pode ultrapassar a velocidade de 90 km por hora. onde não haja sinalização indicadora. Então, vamos à próxima questão. Questão 3. O embarque e desembarque dos passageiros devem ocorrer letra A. Sempre do lado do condutor. Letra B. Sempre do lado da calçada. Letra C. Junto ao meu fio do canteiro central. Letra D. De qualquer lado da via, desde que bem estacionado. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Sempre do lado da calçada. Então, vamos marcar a letra B. O embarque e desembarque dos passageiros deve ocorrer sempre do lado da calçada. E vamos à próxima questão. Questão 4. Assinale a alternativa correta. Letra A. Os condutores de motocicletas só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança. Letra B. Os condutores de ciclomotores não precisam usar capacete de segurança para circular. Letra C. Os condutores de motocicletas não precisam segurar o guidom com as duas mãos. E letra D. Os condutores de motocicletas podem circular sobre as calçadas ameaçando pedestres. Veja a questão. Analise as alternativas. e marque uma delas. Pode pausar o vídeo querendo mais tempo. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... É a letra A. Os condutores de motocicletas só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança. Então, vamos marcar a letra A. É a alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 5. É infração de trânsito gravíssima. Letra A. Dirigir veículos sem a devida atenção. Letra B. Atirar objetos na via pública. Letra C. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Letra D. Dirigir o veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra D. Dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação. Então, vamos marcar a letra D. Esse aqui... É uma infração gravíssima dirigir veículos sem possuir carteira nacional de habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 6. O extintor de incêndio deve ter o selo do... Letra A. Denatran. Letra B. Detran. Letra C. Inmetro. Letra D. Conama. Veja uma questão. E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra C. E metro. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 7. Que atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu um acidente e necessita de socorro é portador de vírus da AIDS? Letra A. Ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Letra B. Deixar de prestar socorro à vítima, pois não há, neste caso, obrigatoriedade. Letra C. Chama ao resgate apenas. Letra D. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Então, vamos marcar a alternativa correta, a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 8. Significa mudança de característica do veículo. Letra A. O pneu liso. Letra B. A falta de freio. Letra C. A descarga livre. Letra D. A instalação de rádio toca-fitas. E letra E. O rebaixamento da suspensão e a mudança de cor. Veja a questão e analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra E. O rebaixamento da suspensão e a mudança de cor. Então, vamos marcar a letra E. que significa mudança de característica do veículo. O rebaixamento da suspensão e a mudança de cor. Vamos à próxima questão. Questão 9. Para habilitar-se na categoria D, o candidato deverá ser letra A. Penalmente imputável, não importando sua idade. Letra B. Menor de 21 anos. Letra C. Maior de 21 anos. E letra D. Maior de 18 anos. Alternativa correta é a letra é a letra C. Maior de 21 anos. Então, vamos marcar a letra C. e vamos à próxima questão. Questão 10. Vítima apresenta fratura exposta. O urso quebrado está para fora. O que fazer? Letra A. Puxar o membro para que o urso volte para o seu lugar. Letra B. Garrotear o membro fazendo um torniquete. Letra C. Empurrar aquele urso para dentro. Letra D. Observar se a vítima está respirando. imobilizar o membro e acalmar a vítima. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D. Observar se a vítima está respirando. Imobilizar o membro e acalmar a vítima. Então, vamos marcar a letra D. Que é a alternativa correta quando a vítima apresenta fratura exposta. O osso quebrado está para fora. Então, a alternativa correta é a letra D. Observar se a vítima está respirando. Imobilizar o membro e acalmar a vítima. Vamos à próxima questão. Questão 11. A placa A13A significa... Aqui temos a placa. Letra A. Confluência à esquerda. Letra B. Confluência em frente. Letra C. Confluência à direita. E letra D. Proibido confluência à esquerda. A alternativa correta é a letra... Letra A. Confluência à esquerda. Então, vamos marcar a letra A. Veja que confluência essa via à esquerda. Aqui de lado à esquerda. Aqui temos a via principal e temos uma confluência à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa A11A significa... Aqui temos a placa. Letra A. Junções sucessivas seguidas. Primeira à esquerda. Letra B. Junções sucessivas contrárias. Primeiro... Primeira à direita. Letra C. Junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. E letra D. Junções. Primeira à esquerda. Veja a questão. Veja a placa. Analisa a placa e analisa as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra C. Junções sucessivas contrárias. Primeira à esquerda. Então, vamos marcar a letra C. E veja que a placa mostra uma junção primeira à esquerda de baixo para cima essa junçãozinha aqui que é uma via que tem aqui ao lado esquerdo da via principal. Então, é a primeira à esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa de regulamentação ao lado indica a placa essa. Letra A. Siga em frente. Letra B. Passagem à frente. Letra C. Mão única. Letra D. Proibido seguir adiante. Veja a placa e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra letra A. Siga em frente. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 14. A placa de regulamentação ao lado indica aqui a placa letra A. Proibido embarque e desembarque. Letra B. Proibido parar e estacionar. Letra C. Proibido parar. Letra D. Proibido estacionar. Veja a placa. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra letra B. Proibido parar e estacionar. Então, vamos marcar a letra B. Que é a alternativa correta referente à placa. Veja que tem duas proibições ao mesmo tempo. Proibido estacionar e parar. não podemos parar e nem estacionar. E vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa que temos a placa é a placa A21C você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. No lado direito com depressão à frente. Letra B. No lado direito letra C. Havendo confluência à direita e letra D. Havendo semáforo à direita. Veja a placa. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra B no lado direito. Então, vamos marcar a letra B. Vejam bem a placa e vejam que a placa ela vai se estreitar no lado direito. Veja aqui. Vem aqui e aqui no lado direito estreita. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos à próxima questão. Questão 16. Diante da placa aqui temos a placa é a placa A22. Você entende que adiante existe uma ponte. Letra A estreita seguida de obras. Letra B estreita com curva à esquerda. Letra C mais estreita que a pista de enrolamento. E letra D onde circulam animais. A alternativa correta é a letra letra C mais estreita que a pista de enrolamento. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 17. A placa R7 indica que aqui temos a placa letra A ultrapassar sempre pela direita letra B ultrapassar sempre pela esquerda letra C cuidado a ultrapassar e letra D proibido ultrapassar. A alternativa correta é a letra letra D proibido ultrapassar. Então, vamos marcar a letra D. Veja que nesta placa tem dois carros um do lado e o outro do outro lado lado esquerdo e o outro veículo do lado direito e tem um sinal de proibição. Então, a questão é alternativa B D proibido ultrapassar. Vamos à próxima questão. Questão 18. É necessário que todo o cidadão tenha noção de primeiros socorros por quê? letra A possibilita resolver situações de emergência que envolvam traumas e ferimentos. Letra B substitui o profissional de socorro nos acidentes de trânsito. Letra C melhora a chance de sobrevivência de uma vítima. Letra D possibilita realizar os procedimentos mais complicados sem substituir ao profissional de socorro. A alternativa correta vocês podem pausar o vídeo querendo e analisem a questão marca uma alternativa e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra C melhora a chance de sobrevivência de uma vítima. Então vamos marcar a letra C que é a alternativa correta referente a a questão 18 onde é necessário que todo cidadão tenha noções de primeiros socorros porque melhora a chance de sobrevivência de uma vítima. Questão 19 a infração média corresponde ao seguinte número de pontos na carteira nacional de habilitação CNH letra A 5 pontos letra B 7 letra C 4 e letra D 2 a alternativa correta é a letra letra C 4 então vamos marcar a letra C que é referente que é referente a infração média então quanto a infração é média corresponde ao número de pontos 4 pontos na carteira nacional de habilitação vamos a próxima questão questão 20 o carro atola na areia quais os procedimentos corretos para desatolar letra A esvaziar um pouco os pneus para aumentar a aderência letra B calçar os pneus com a própria areia letra C pedir as pessoas que passem que passam para embarcar no carro a fim de aumentar o piso letra D pisar na embreagem e acelerar bastante vejam a questão analise as alternativas e marque uma uma delas e vamos ao gabarito alternativa correta é a letra A esvaziar um pouco os pneus para aumentar a aderência então vamos marcar a letra A que é a alternativa correta vamos à próxima questão questão 21 a noite em uma via totalmente iluminada o condutor deve usar letra A farol de neblina letra B luz baixa letra C pisca alerta letra D luz alta a alternativa correta é a letra letra B luz baixa então vamos marcar letra B que é a alternativa correta da questão 21 a noite em uma via totalmente iluminada o condutor deve usar luz baixa vamos à próxima questão questão 22 a vítima de acidente de trânsito com suspeita de parada cardiorrespiratória apresenta letra A vômito ausência de pulso e batimento cardíaco fraco letra B movimento respiratório lento pulso fraco e náuseas letra C ausência de movimento respiratório de pulso e batimentos cardíaco e letra D náusea pele fria e pulso fraco veja a questão analise as alternativas querendo pode pausar o vídeo para ter mais tempo de analisar a questão e vamos ao gabarito a alternativa correta é a letra C ausência de movimento respiratório de pulso e de batimento cardíaco então vamos marcar a letra C que é a alternativa correta quando a vítima de acidente de trânsito com suspeita de parada cardiorrespiratória apresenta então a palavra lembre da palavra ausência de movimento respiratório de pulso e batimento cardíaco então lembre de ausência e lembre de respiratório de pulso e de batimento cardíaco vamos a próxima questão questão 23 em caso de atropelamento ou acidente com vítimas qual o melhor local para estacionar o veículo e prestar auxílio letra A um pouco mais à frente do acidente letra B atravessar o veículo na pista impedindo o tráfego letra C ao lado da vítima letra D antes do local onde a vítima onde está a vítima evitando causar outro acidente veja a questão analise as alternativas e marque a alternativa a alternativa correta a alternativa correta é a letra D antes do local onde está a vítima evitando causar outro acidente então vamos marcar a letra D e vamos e vamos à próxima questão questão 24 ao retirar o capacete de um motociclista acidentado pode-se causar letra A menor possibilidade de complicações letra B maior possibilidade de reabilitação letra C lesão da coluna vertebral letra D confusão mental intensa a alternativa correta é a letra letra C lesão da coluna vertebral então vamos marcar a letra C e vamos à próxima questão questão 25 o que faz acontecer uma aquaplanagem letra B pneus em boas condições e pista molhada letra B pneus careca e baixa velocidade letra C alta velocidade e água sobre a pista letra D água na pista e baixa velocidade a alternativa correta é a letra letra C alta velocidade e água sobre a pista então vamos marcar a letra C e lembre-se que quando falar em aquaplanagem lembre-se de alta velocidade e de água sobre a pista vamos à próxima questão questão 26 um condutor de um automóvel que encontrar um motociclista deve letra A considerar que a visão e o comportamento daquele que dirige uma moto no tráfico é diferente daquele que está dirigindo um veículo de quatro rodas letra B ultrapassar a moto com rapidez pois ela pode lhe arranhar o veículo letra C fechar a passagem da moto para ter prioridade pois não tem tempo a perder letra D ignorar a solicitação do motociclista pois com estes condutores não se deve perder tempo e letra E sempre da passagem a alternativa correta é a letra veja a questão analise as alternativas pode pausar o vídeo querendo mais tempo e vamos ao gabarito a alternativa correta é a letra A considerar que a visão e o comportamento daquele que dirige uma moto no tráfico é diferente daqueles que estão dirigindo um veículo de quatro rodas então vamos marcar a letra A próxima questão questão 27 parar em um cruzamento porque vem vindo apenas uma moto significa que você condutor de um veículo de veículo como cidadão dá valor letra A aos percursos bem planejados e sinalizados letra B a preferência das motos nos cruzamentos letra C ao seu veículo letra D a sinalização das placas e ao seu veículo e letra E a segurança respeito lei de trânsito e qualidade de vida veja a questão analise alternativas e marque uma delas e vamos ao gabarito alternativa correta é a letra E a segurança respeito lei de trânsito e qualidade de vida então vamos marcar a letra E e vamos a próxima questão questão 28 a utilização correta do guia da cidade proporciona deslocamentos seguros economia de tempo e de combustível logo você deve letra A guardar o guia em sua casa letra B destacar apenas algumas folhas referente ao trajeto a ser percorrido letra C decorar o nome de todas as vias da cidade letra D manter o guia no porta-mala junto com as ferramentas letra E manter o guia da cidade no porta-luvas utilizando de acordo com as instruções nele contidas veja a questão analise as alternativas e marque uma delas alternativa correta é a letra letra E manter o guia da cidade no porta-luvas utilizando de acordo com as instruções nele contidas então vamos marcar a letra E e vamos a próxima questão questão 29 mapas rodoviários facilita a circulação em regiões desconhecidas você deve letra A estudar o mapa rodoviário antecipadamente planejando o trajeto a ser percorrido letra B estudar o mapa rodoviário apenas quando vier a se perder no trajeto letra C sair perguntando aos outros condutores pois o mapa é pouco explicativo letra D ignorar os mapas pois eles estão eles com frequência não são fiéis ao trajeto e letra E prosseguir aliás letra E possuir um arquivo com todos os mapas do país vejam a questão analise as alternativas e marque uma delas alternativa correta é a letra A estudar o mapa rodoviário antecipadamente planejando o trajeto a ser percorrido então vamos marcar a letra A e vamos para a última questão do simulado questão número 30 a principal finalidade do óleo no motor é letra A dar impulso nas válvulas de admissão letra B ficar condicionado no cárter letra C lubrificação das partes móveis letra D permitir ao veículo andar mais rápido a alternativa correta é a letra letra C lubrificação das partes móveis então vamos marcar a letra C esta é a finalidade principal do óleo no motor lubrificação das partes móveis aqui terminamos mais um simulado é o simulado com 30 questões este simulado é para quem está tentando tirar sua carteira nacional de habilitação ou também quem está renovando pode servir também para aqueles que estão estudando para o concurso do DETRAN e vocês continuem assistindo os vídeos do canal se inscrevam para não perder nenhum vídeo e e fico fico aguardando o próximo vídeo e com certeza se Deus quiser eu vou colocar este vídeo novo vídeo para você já no próximo dia todos os dias sempre estou colocando um vídeo novo então fique com Deus a todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau